WhatsApp, a gente tinha um contrato de três meses, acabou. Porra, cara, eu vim sequinho pra pegar uma aula de conversação, cara. Porra. Ué, caralho, mas a gente arruma. Ele é professor de inglês. Eu arrumo pra tu, eu arrumo pra tu. Não, eu tô precisando, cara. Tá me fudendo muito, assim, tô meio acuado. Por quê? Porque quando eu vou viajar, é tranquilo. No segundo dia eu já tô todo desenvolvão, já tem um personagem ali falando já e tudo mais. Mas se eu fico um tempão sem treinar, e aí eu vou ter, sei lá, uma reunião que vai ter um pitching com o pessoal da, sei lá, da Fox, gringa. Eu já vou ficar com o cu na mão. Entendi. Sacou? Porque não tá na prática. É, sabe que eu também sinto que o fato de falar, de não ter oportunidade de falar inglês com os outros, também é um bagulho que foi me afetando. Eu sinto que, sei lá, pra mim tem sido mais difícil. É. Tá ligado? Eu acho... É a mesma coisa, antigamente eu lidava com o inglês todo dia, agora é só quando eu viajo, tá ligado? Que é ultimamente nunca mais. E eu vejo quando eu viajo, uma coisa que me facilita é meio ter essa coisa meio de personagem mesmo, sabia? É mesmo? É. Eu entro meio num... Meio humano. Entendi. Sabe? Humano? É, humano. Fico falando meio... Hey, man. Fuck, man. Eu também vou só pra lugar que ninguém fala inglês mal pra caralho também, então... Isso facilita. Onde tu vai? Pra Los Angeles? Não, é tipo... Sei lá, fui pro... Camboja, pro... Ah, tá. Caralho.